O Repórter O Repórter chegou e uma chapa bateu Playboy que não tem compromisso Quis acontecer e arranjou o inguiço Sua família fica escandalizada Diz que dá duzentos pontos ao jornal pra não sair nada E ele se sente um herói É o maior, maior Playboy Fogou na boate o palco meu O Repórter chegou e uma chapa bateu Playboy que não tem compromisso Quis acontecer e arranjou o inguiço Fogou na boate o palco meu O Repórter chegou e uma chapa bateu Playboy que não tem compromisso Quis acontecer e arranjou o inguiço Sua família fica escandalizada Diz que dá duzentos pontos ao jornal pra não sair nada E ele se sente um herói É o maior, maior Playboy 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 É o maior, maior Call of Duty É o maior, maior Penelinho